Reagindo aos meus desenhos antigos Parte 3 Esse é muito fofo Eu gosto dessa combinação de cores Eu gosto da line art 9 barra 10, vai Próximo Eu sempre fazia os meus desenhos com isso Porque eu não sabia desenhar outra posição de mão 3 barra 10 Próximo Tá muito bom A única coisa que eu errei foi o tamanho do pescoço 9.5 barra 10 Essa sou eu Quando eu estava quase desistindo da faculdade 6 barra 10 Sabe por que eu consegui me expressar muito bem com desenhos no papel Pra quem me acompanha mais tempo Sabe que esse foi um dos primeiros chaveiros Que é o fofo por fora E capeta por dentro Timo Em homenagem ao chapéu Eu acho fofo Só que assim, eu tava começando no digital Então claramente a minha line art Não estava tão boa, nem a minha pintura 4 barra 10 4 barra 10 Curte e comenta pra parte 4 1